Não, eu não tenho dinheiro, mas eu quero jogar algum joguinho. Relaxa, porque temos novos jogos grátis e também ofertas quentes pra você aproveitar e adquirir aquele seu jogo que você tanto queria por um preço bem mais barato. Eu sou o Cap, o melhor amigo do pobre, entidade cósmica cuja razão da existência é ajudar o pobre. E esse é o Trevozinho, ele é só o Trevozinho. E se você quer comprar o seu gift card, a melhor loja do Brasil é a Rei dos Coins. Entrega rápida, segura, variedade de forma de pagamento, variedade de cartão, então aproveite. Começando pela Epic Games, não se esqueça de resgatar o seu novo jogo grátis, Cave Story. Joguinho 2D interessante, mesmo se você não for jogar no momento, adicione a sua biblioteca que ele será seu pra sempre. Vindo aqui agora para a Indiegala, nós temos totalmente de graça o jogo Kevah Block. Apesar de simples, ele é um jogo bem divertido para desafiar o pobre a vencer na vida. Para você fazer o download totalmente de graça, descer, 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 clicar aqui em adicionar para a biblioteca. E agora na loja GOG.com está totalmente de graça o jogo King's Bounty The Legend. Você pode acessar aqui o banner, clicar em adicionar para a biblioteca, ele será pra sempre seu. Esse jogo custa R$23,50 em seu preço cheio lá na Steam, então é um presentão para você. Não perca essas oportunidades que eu, senhor dos pobres, disponibilizo para vocês graças aos meus poderes. Como diz aqui no livro sagrado dos pobres. Bem-aventurado o pobre que segue os ensinamentos do Cap. Não é mesmo trevozinho? E vindo aqui agora para a gaming.amazon.com, você vai precisar correr. Primeiramente saiu totalmente de graça o novo jogo grátis que era pago, Summertime Madness. Esse jogo em seu preço cheio custa R$18,59 lá na Steam. E se trata de um jogo artístico de puzzle para o pobre inteligente. E você precisa correr porque faltam só 17 dias para você resgatar totalmente de graça o jogo Star Wars The Force Unleashed 2. Esse jogo é um excelente hack and slash do universo Star Wars. Com jogabilidade bem exagerada. Seu personagem é bem overpower, é um jogo bem divertido. Roda em PCs fracos e tem gráficos bonitos. Não perca a oportunidade de resgatar esse jogo. Esse é o último mês. Também tem o In Sound Mind. Jogo incrível que vai ficar disponível aí para resgate só mais esse mês também. Para vocês terem ideia, o preço cheio dele é de R$65,99. Só esse jogo. E tem mais de 2.500 avaliações extremamente positivas na Steam. Se tratando aí de um jogo em primeira pessoa, de horror, com bastante puzzles. É um jogo genial. Além, é claro, também do Forty Tales, Driftland, Quake 4. E falta só 10 dias para você resgatar o Blade Assault. Farming Simulator 19, para você que é um pobre e gosta de trabalhar na roça. O Trevozinho gosta bastante do campo. Mas, especificamente, de pântanos e cemitérios. Tem ainda vários outros jogos, vários outros conteúdos, bônus, para jogos também, que vão ficar disponíveis só mais esse mês. E sim, você precisa de uma assinatura Prime para resgatar esses jogos. Mas é tudo gratuito aqui. Basta acessar qualquer vídeo aqui do canal, descer, clicar aqui na descrição, o primeiro link. Teste Amazon Prime de graça por 30 dias. Você vai clicar. Você vai ser direcionado para essa página que vai te dar 30 dias de graça do Amazon Prime. Você pode clicar aqui e resgatar seus 30 dias grátis com o link aqui do canal. Com esses 30 dias grátis, você pode resgatar aqueles jogos. E mesmo se você cancelar a assinatura, para não ser cobrado novamente, apesar de eu recomendar vocês manterem essa assinatura, que é muito boa. Se você ainda mantém os jogos, eles serão para sempre de vocês. Então, fica a dica. Link aqui na descrição. E vindo aqui agora para a loja Green Man Game, estamos tendo ofertas abaixo do preço lá da Steam. Lembrando que você compra aqui e resgata lá na Steam normalmente. Vamos começar com os jogos mais caros, mas que valem muito a pena. Começando pelo incrível Hogwarts Legacy, jogo aí do Harry Potter, que tem aquelas dublagens das magias um pouquinho estranhas. Pare, pare. Você falou errado. Não é Leviosa, é... Leviosa. Ah, Leviosa. Ele deixa de custar R$249,99 e passa a custar R$153,99. Esse jogo com certeza vai estar concorrendo para o GOT Game of the Year. Temos também oferta aqui no Hatch and Clank Rift Apart, recém lançado no PC. Jogo que era exclusivo de Playstation, deixando de custar seus R$249,99 e passando a custar R$206,00. 17% de desconto. O Street Fighter 6, muitas pessoas estão esperando uma promoção boa. Ele está com uma oferta aqui de 17%, deixando de custar R$249,99 e custando R$206,00. Se preferir, pode esperar mais um pouquinho. Em breve o preço desse jogo vai abaixar mais ainda. Se você pensa em comprar o Mortal Kombat em sua pré-venda, nós temos aqui a Prime Edition que vai vir aí com as DLCs dos personagens, Capitão Pátria, etc. Deixando de custar R$449,00 e passando a custar R$373,00. Temos o Incrível Blasphema, os dois, que particularmente eu estou jogando em minha forma materializada no plano terreno de vocês, pobres. Ele está com 10% de desconto, custando R$98,00. Esse foi um dos últimos lançamentos, então é legal já ver uma oferta nele. Temos também o Spider-Man 2018, com 43% de desconto, deixando de custar R$249,00 e passando a custar R$142,00 e R$0,32. Temos a edição base do Mortal Kombat por R$232,40. O preço dele era R$280,00. Levando em consideração só que a loja Grimman Gaming e outras lojas pode estar com um preço diferente. E lembre-se, se caso na sua loja, algum desses jogos esteja com um preço, uma oferta diferente, é porque você não é bronze ainda. Para você se tornar bronze, basta você logar, criar uma conta nova, linkar com a sua contextinha, bem facinho. Pelo site mesmo você faz isso de forma bem rápida. E comprar qualquer jogo. Pode ser um de menos de R$5,00. E aí você vai ter essas ofertas melhores. Temos também o The Last of Us Part 1, com 32% de desconto, custando R$169,93. O Trevôzinho adora esse jogo. Um dos melhores jogos do ano, Resident Evil 4 Remake, com um descontinho leve de R$249,00 por R$229,00. Tá difícil, hein, Capcom, liberar um desconto para esse jogo. Temos o Miles Morales, que é simplesmente insano, deixando de custar R$199,00 e passando a custar R$103,00. O próprio God of War 2018, deixando de custar R$199,00 e custando aí metade do preço, praticamente 49% de desconto, saindo por R$101,95. Temos o Insano Returnal, por R$169,93. Jogo incrível aí, o Roguelike, com gráficos insanos, onde vai contar a história de uma mulher boa, de briga. E morre e volta, morre e volta, morre e volta. Temos um dos meus jogos favoritos, Uncharted, Legacy of the Chiefs, que é a coletânea que vem ao 4. E o Lost Legacy, por R$101,95, praticamente metade do preço. Horizon Zero Dawn Complete Edition, por R$56,00, uma das melhores ofertas atuais, que é o Days Gone, com 72% de desconto, deixando de custar R$199,00. Para custar R$56,07, esse jogo é incrível, vale muito a pena por esse preço. Tá caro. Só quero o joguinho, barato. Pra minha mulher não me matar. Onde você vai, homem? Vamos pra minha escola. Relaxa. Vou te mostrar agora jogos por menos de R$20,00. E jogos incríveis. Começando pelos jogos da Telltale, incluindo The Walking Dead. Temos aqui o Sessão 2, por apenas R$6,53. Temos o Michonne, por apenas R$6,30. Temos a primeira temporada que ganhou o GOT, o melhor jogo do ano, onde competiu por R$6,53. E os outros, praticamente pelo mesmo preço. The Walking Dead é um jogo muito bom, com gráficos bonitos, estilizados com uma arte cartoon de quadrinho, assim como sua origem. E é um jogo completamente focado na narrativa e escolhas. Esses jogos são bem legais. Temos os jogos da franquia Stalker, como por exemplo Shadow of Chernobyl, saindo por R$9,45. Temos também o Clear Sky, saindo por R$4,59. E o Call of Pripyat, por R$9,45. Franquia Stalker, eu tenho a certeza que todos vocês conhecem. Ou não. Temos também o Insano Mortal Shell, com 73% de desconto, custando R$15,89. Esse é um jogo Souls-like. Ou seja, igualzinho os jogos Dark Souls. Não muda nada. A única diferença é tudo. Haha, nós temos o Bloodhane 2 Terminal Cut, por R$16,96. Nesse jogo, você vai controlar uma mulher, uma vampira. Exageradamente boa. De briga. O tio, o tio. Onde que eu acho uma dessa, tio? Mulher é coisa de viado. Homem macho mesmo, joga é LOL. Ah.